E aí galera começando mais um vídeo trazer para vocês dessa vez o Looney Tunes Back Action vamos estar vendo aí eu nunca nem vi esse jogo está vendo agora mesmo eu vou tá testando e já gravando a gameplay né para economizar tempo que tempo e não pode gastar tempo né economiza espaço e gasta tempo não põe né e o champion latino ali né é o fuego né se não funcionar mas tem que funcionar né tem que funcionar viu se não funcionar mas dá tapa na cabeça falar vai ter que funcionar rapaz o filho né oi 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 e quem puder galera use o pele acima de 1061 1061 mesmo seu dispositivo reconhecer que não seja os multilaser lá use o 1061 não sei assim como eu eu uso o pele antigo porque eu sou tiozão chato né e devido e a compatibilidade de que eu acho né mas isso é só de o pele 89.2 eu que usa essa equipe que eu sou chato mesmo né de 958 então não tem necessidade de vocês usar esse você pode usar 8 ou 1062 eu tá filé e já é o bastante né e vamo lá então não adianta pedir para mim ah passa o seu pele aí é um bicho senão precisa de seu pele e pegou o pato normalmente a pessoa que não sabe colocar o jogo né não tem nada a ver com o pele nossa sai daí tio vixi vim tem que ir na calma tem que ir na calma e olha lá e olha olha quase tem que fazer tutorial até de como atravessar a rua né galera e vocês verem essa nova geração e aqui bora lá e aí e olha o patolino né e isso é que eu nunca nem vi mesmo tô vendo agora bicho e você tem isso aqui aqui me arsenal alguma coisa assim depois eu vou gravar game para ele também e aí eu tenho que dar uma marretada nele aqui né e aí eu tô vendo que vai dar uma marretada aqui vixi para dar uma marretada aqui aí ae e aí e aí o macaco o e aí 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 Tem as manhas Olha Sai dae tio Macaco né Ae Ae Pegou O pato pegou o macaco Ae O que é velhinha? Ah tá Vamos lá Ah Ah tá Vamos lá E não precisou de modos, né, galera? O Akini Arsenal precisa do modo 6, se não me engano. Não! Agora tem que atravessar com o coelho. Vamos lá, então, né, gente? Eita, pomba! Agora tá retado, você vê? Checkpoint. Achei! Vou ver que volta daqui, ó. Se não é tão ferrado. Agora tem que ir com o coelho lá. Ué, o que é, velhinho? Ah, deixa eu ver aqui. Tem manada aqui. Será que tem que dar uma arrelada nele lá? Vou fazer a gambiarra aqui. Ah, pegou um troféu. Estou ferrado. Ah, tá... Olha lá, tá dando. Ele se fosse. É, não tem deixa eu descobrir. Deve ter uma arrelada. Ah, tá. Olha lá, ela tá dançando. Ah, que brisa, né? Interessante. Bacaninha, galera. Bacaninha, tá aprovado. E pelo tamanho, né? Tamanho também, né? Ei, é um cacto formado como gaffi. Bem, eu tenho um cacto para encontrar, rapaz. Meu Deus, eu não tenho ideia de como te ajudar, pai. Cuidado, eles nos derrubam se eles nos derrubarem. Ei, meu amigo, eu não suponho que você poderia ser um esporte e ajudar um velho chum. Eu acho que eu poderia tentar isso. Vamos lá. De novo eu vou lá, né? Vamos lá. Olha o forró. Agora ele já sabe, né? Não vai ficar moscando. Caramba, que forró tesourando mesmo. Aí é osso, né, galera? É osso. Ah, tá. Eu tenho que fazer os manos dançar ali. Deixa eu ver aqui. Ixi, mareio. Boiei aqui, galera. Olha lá, tem que ler o livro. Estou meio tentado de deixar ele lá. Ah! Você deve estar brincando se você acha que eu vou deixar você tentar isso. Desculpa, pai, estou muito ocupado. Veja mais tarde. Não seja tão puxa, pai. Nós não podemos nos derrubar agora. Desculpa, pai, estou muito ocupado. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Tá tudo bugado já. O vídeo entrapalhou com pagode, forró, sei lá. Zoou aqui, desligou o microfone, né? Então é nóis. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.